CAPÍTULO 1339 PERDENDO UM BRAÇO Era um grande erro se distrair no meio de uma batalha viciosa, mesmo se fosse apenas por um instante, e como Xing Mingzi poderia não estar ciente disso. Era só que o choque de ver sua corrente de supressão estelar ser lançada de lado foi simplesmente grande demais, isso praticamente não era diferente de ver suas convicções e crenças desmoronarem. Durante o período em que ficou distraído, escutou um rugido estranho soar em seus ouvidos e um che já estava sobre ele. Para Xing Mingzi, nesse momento em particular, aquele par de olhos sangrentos não eram diferentes dos olhos de um verdadeiro demônio. Mas no final, ele ainda era um mestre divino, sua velocidade de reação era inigualavelmente rápida e decisiva. A corrente de supressão estelar instantaneamente atacou mais uma vez, gerando uma tempestade espacial chocante em seu caminho, distorcendo forçadamente as chamas carmesins e poderio de espada que um te lançara em colisão contra ele. Ainda assim, seu coração não sentiu um único pulsar de alegria ou excitação. Havia apenas infinito e ilimitado ódio, ressentimento, e intenção assassina. Isso não era seu profundo poder, era o poder que vinha de sua alma e vida, o poder desesperado do deus maligno. Mas Xing Mingzi ficava cada vez mais chocado, até praticamente se chocar totalmente. Bum! Crack! Com uma explosão furiosa, uma fenda espacial incomparavelmente enorme se abriu nos céus sobre eles. Ambos cuspiram um bocado de sangue fresco ao mesmo tempo antes de serem mandados voando para trás. Mas Jun-te conseguiu parar o movimento de seu corpo no meio do caminho enquanto as chamas que havia se apagado por um instante mais uma vez voltavam à vida em seu corpo. Depois disso, ele disparou como um meteoro que caía dos céus, lançado-se na direção de Xing Mingzi. Todo o sangue e energia no corpo de Xing Mingzi se agitava e surgia, e seus olhos estavam tão abertos que ameaçavam rasgar nas bordas. A energia maliciosa que nascia continuamente em seu coração era como um diabo. Ele não podia se incomodar em primeiro suprimir seu sangue e energia que se agitavam e afluiam. Com um rugido, ele arriscou piorar ainda mais seus ferimentos ao fazer toda a profunda energia em seu corpo entrar em erupção sem reservas. A corrente de supressão estelar piscou com luz estelar que podia bloquear os céus e esconder a Terra enquanto subia. Enquanto enfrentava a corrente de supressão estelar, que estava preenchida com a força total da ira violenta de Xing Mingzi, que possuía o poder de destruir estrelas, Eung Chi não reduziu sua velocidade de queda nem um pouco, nem mudou a trajetória de seu ataque de maneira nenhuma. A única coisa que ele fez foi fazer a luz chamejante emitida pelas chamas carmesins ardendo em sua espada suprimirem fisicamente a luz estelar vinda da corrente de supressão estelar. Mas esse poderio de espada não estava mirado na corrente de supressão estelar, estava mirado no corpo de Xing Mingzi. Seu Xing Mingzi ficou enormemente chocado já que Eung Chi estava claramente tentando trocar a vida de Xing Mingzi pela sua. Mas como ele poderia retirar o poder que explodia de si em força total? Os versos sanguíneos em seus olhos estouraram enquanto ele rugia furiosamente, você está procurando morrer. Baalang Com uma enorme explosão, o lado direito do peito de Eung Chi foi instantaneamente atravessando pela corrente de supressão estelar, Seus ossos de dragão se partiram completamente e um buraco sangrento tão grande quanto um punho se explodiu em aberto no seu peito. Enquanto isso, sua espada punidora dos céus também colidirá pesadamente contra o peito de Xing Mingzi. Puuu Flores de sangue e ossos partidos voaram do peito de Xing Mingzi enquanto uma seta de sangue que voava mais de dez metros disparava de sua boca enquanto ele caía de joelhos. Sob o enorme contra-choque, Eung Chi voou alto no ar, o sangue espirrando do buraco sangrento em seu peito perfurado chovendo para o chão. Mas antes que seu corpo pudesse sequer se endireitar, ele começou a lançar-se para baixo mais uma vez na frente dos olhos chocados de todos, os uivos furiosos da imagem do lobo misturados com seus próprios uivos de raiva, ressentimento, e ódio, abalando as almas de todos presentes. Ele basicamente não se importava mais com seus ferimentos nem com sua própria vida. Atualmente, ele estava ainda mais frenético que um lunático, e estava ainda mais implacável e malicioso que um demônio. Xing Mingzi sentiu todos os seus órgãos internos mudarem de posição sob aquele golpe da espada de Eung Chi e sentiu como se seu coração quase houvesse se rompido. Além do mais, os ferimentos de Eung Chi definitivamente não eram mais leves que os seus. O lado direito do peito de Eung Chi havia sido atravessando pela corrente de supressão estelar, e a energia estelar que invadia seu corpo talvez fosse o bastante para destruir seus órgãos internos ou pelo menos levar metade de sua vida. Ainda assim ele nunca teria imaginado, mesmo em seus sonhos, que Eung Chi havia chegado ao ponto em que realmente não se importava mais com sua própria vida, e a poderosa aura que se lançava de cima praticamente não era menor que havia sido antes. Ele era um doido, um completo doido. Essa palavra berrava em sua mente e ele simplesmente não tinha tempo para suprimir seus próprios ferimentos. Ele arriscou piorar ainda mais seus ferimentos já que tinha mais uma vez que fazer sua profunda energia de mestre divino e romper antes de disparar com uma raio riscante de luz. Boa! A espada de Eung Chi acertou o ar, um enorme geyser de sangue disparando de seu peito gravemente ferido. Xing Mingzi, que havia disparado para encontrá-lo com toda a sua força, também havia inflamado toda a sua energia nefasta. Ele não havia recebido a oportunidade de regular seu corpo, energia, ou ferimentos. A corrente de supressão estelar zuniu pelo ar em um instante, se envolvendo em torno do corpo da espada punidora dos céus. Logo quando Xing Mingzi estava se preparando para usar a corrente de supressão estelar para arrancar a espada punidora dos céus de Eung Chi, o corpo de Eung Chi piscou com um brilho roxo. Enquanto a luz chamejante se tornava relâmpago de tribulação roxo da lei celestial, um poder que podia rasgar tudo em pedaços, ela instantaneamente correu através da corrente de supressão estelar, disparando no corpo de Xing Mingzi. Ah! Xing Mingzi soltou um choro miserável enquanto seu braço direito era esfolado, expondo a carne abaixo. A espada punidora dos céus escapou facilmente do agarro da corrente de supressão estelar. Depois disso, um uivo lupino perfurou o ar junto com um explosivo corte do lobo celestial. A imagem gigantesca de um lobo sangrento cercado em relâmpago então colidiu contra Xing Mingzi. Klang A corrente de supressão estelar que Xing Mingzi mal acabara de puxar de volta a tempo, foi mandada voando. Ele empurrou com ambos os braços, desesperadamente tentando bloquear a imagem do lobo celestial. Os versos sanguíneos em seus braços explodiram um atrás do outro e parecia como se seu corpo tivesse sido pego em uma tempestade, enquanto deslizava vários quilômetros para trás, goivando profundos sucos de vários quilômetros de extensão no chão incomparavelmente duro da cidade do deus estelar. Apenas então, ele pôde finalmente cancelar o poder do corte do lobo celestial, mas, antes mesmo de ter a chance de recuperar o fôlego, os olhos sangrentos de Yunche estavam mais uma vez piscando bem na sua frente. Buo! Ele não tinha a corrente de supressão estelar e era incapaz de desviar, então Xing Mingzi não teve escolha senão levantar ambos os braços para agarrar a força à espada punidora dos céus. Um alto som sonante ecoou enquanto as pedras profundas abaixo do pé de Xing Mingzi se partiam e rompiam, enquanto a maior parte de seu corpo era enfiada à força no chão, com mais de dez flores de sangue florescendo por todo seu corpo. Ambos os seus braços agarravam ferozmente a espada punidora dos céus enquanto seus dois olhos vermelhos sangue explosivamente arregalados pareciam estar prestes a estourar. Isso era terror? Ele estava com medo, estava aterrorizado. Um mestre divino supremo como ele estava realmente aterrorizado. Doido! 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 Havia realmente demônios vivendo neste mundo e este demônio era um doido além disso. Xing Mingzi sentiu como se estivesse tendo um pesadelo. Um júnior que havia acabado de entrar no reino do rei divino. Um júnior, que em seus olhos, havia se intrometido apenas em busca da morte. Esse júnior havia de fato matado centenas de seus guardas estelares e forçado Xing Mingzi a baixar sua dignidade e agir contra ele. Ele não só não havia morrido sob o poder de Xing Mingzi, havia até conseguido competir depois disso, e em um piscar de olhos, o próprio Xing Mingzi estava de fato sendo ferido e pressionado a esse ponto. Um pesadelo, se podia apenas usar a palavra pesadelo para explicar tudo o que estava acontecendo. Todo o corpo de Xing Mingzi estava encharcado de sangue, mas sua força desesperada se recusava a ser enfraquecida por até mesmo uma fração. Com um som de estalo, a profunda pedra abaixo dele se partiu e quebrou mais uma vez. O corpo de Xing Mingzi afundou ainda mais, quase ao ponto em que apenas seus braços estendidos e sua cabeça ainda estavam acima do chão. Foi nesse momento que o som de espaço sendo fendido sacudiu o ar enquanto dois raios extremamente fortes de profunda luz dispararam de trás para acertar as costas de Yun Che. Todo o corpo de Yun Che tremeu intensamente enquanto era lançado para muito longe, mais dois buracos sangrentos aparecendo em seu corpo. Além do mais, as duas figuras que soltaram a profunda luz também soltaram grandes rugidos enquanto ambos corriam atrás de Yun Che, um estocando uma lança do deus estelar e o outro estocando uma espada do deus estelar rumo aos pontos vitais de Yun Che. Os únicos que podiam agir agora eram os guardas estelares. Além do mais, esses dois homens definitivamente não eram nenhums guardas estelares ordinários, eles eram guardas estelares comandantes. O guarda estelar comandante que pertencia ao imperador divino estelar, que era o deus estelar chefe celestial e o guarda estelar comandante do deus estelar da origem celestial. Dois soberanos da Vinous de nível 10 Eles eram as pessoas mais fortes entre os guardas estelares, duas pessoas fadadas a obter a posição de Hélder no futuro. Para Xing Mingzi lidar pessoalmente com Yun Che já era uma perda extremamente grande de dignidade, o que era o porquê de nenhum dos guardas estelares ao lado dele se atreverem a ajudar de modo nenhum. Do contrário, eles definitivamente incitariam a ira de Xing Mingzi. Mas os desenvolvimentos recentes haviam mais uma vez despedaçado as expectativas de todos, e eles não mais se importavam sobre quais seriam as consequências, eles apenas tinham de agir. Soberanos da Vinous de nível 10 estavam apenas a um passo de alcançar o reino do mestre divino. Com seus poderes combinados, os dois mais fortes guardas estelares no reino do deus estelar podiam demonstrar um poderio que até mesmo um mestre divino não teria escolha além de enfrentar propriamente. Yun Che recebeu ferimentos ainda mais graves apesar de seu estado já profundamente machucado, e ele deveria ficar enfraquecido por pelo menos um curto período de tempo. Mesmo se fosse um longo período de tempo, não seria surpresa nenhuma, mas logo quando o poder dos dois guardas estelares estava prestes a alcançá-lo, ele se virou ferozmente e a energia maligna e ódio que assaltou repentinamente os dois guardas estelares comandantes perfurou suas almas como uma faca afiada. Seus corações se apertaram e sua energia afluente recedeu vários graus. Nesse momento, um raio de espada cor de sangue arrebatou na direção deles, agitando o sangue de sangue no ar. Bum! O poder assustador quase arrancou a coragem e colhões daqueles dois grandes guardas estelares comandantes em pedaços. O poder que eles haviam combinado e focado pôde apenas aguentar por uma mera meia respiração antes de ser extinto completamente. Sangue fresco voou dos quatro braços e a lança do Deus Estelar e espada do Deus Estelar que eles seguravam foram quase arrebatadas de suas mãos. Antes de poderem sequer se recuperarem de seus estados de pânico, entretanto, a segunda onda de energia já havia os coberto diretamente. Uaaaaaaah! Com um berro miserável, os dois grandes guardas estelares comandantes foram lançados como duas bolsas partidas de sangue, o sangue deles espirrando para todo lado enquanto eram mandados voando por uma tempestade de energia. E um te alçou aos céus, pretendendo dar-lhes um golpe final, mas nesse momento, seu corpo balançou ferozmente, e ferozmente, ele vomitou um enorme bocado de sangue fresco e tombou do ar. SSSSSSSSSS Foi nesse momento que a corrente de supressão estelar disparou pelo ar. Envolta em luz estelar de queimar os olhos, correu diretamente na direção do cadente e um te e se amarrou ferozmente em volta de seu braço direito. Na outra ponta da corrente de supressão estelar, Xingming se ofegava rispidamente e toda sua face estava manchada com sangue, e, nele não se podia mais ver sequer uma pitada da imagem de um mestre divino supremo, nem se podia ver um grão da presença majestosa que ele normalmente projetava como um élder do deus estelar. Toda sua face estava tão distorcida e contorcida que era ainda mais sinistra que a de um espírito maligno. Ele havia consentido em lidar com Yunche pessoalmente, ainda assim havia sofrido ferimentos tão graves nas mãos de Yunche, e até teve que depender de um ataque furtivo feito pelos guardas estelares para obter um momento de descanso. Ele sentia como se toda face e dignidade que havia acumulado em vida houvessem sido completamente esmagadas e gastas. A única coisa restando era uma vergonha sem fim que rasgava seu coração e cortava seus ossos. A corrente de supressão estelar se prendia firmemente no braço direito de Yunche. Esse ataque furtivo que havia sido feito quando os ferimentos de Yunche dispararam era ainda mais desprezível que o ataque furtivo recém realizado pelos dois guardas estelares. Dada a dignidade de Xingmingzi como um mestre divino, mesmo quando havia enfrentado oponentes do mesmo calibre que a si próprio no passado, ele tinha desdém absoluto por tais ações. Mas nesse momento, havia apenas uma euforia distorcida em sua face e até mesmo sua voz havia ficado rouca e desequilibrada. Yunche! Morra para mim! Morra! Morra! Crec, 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 crec. A corrente de supressão estelar se apertou ferozmente, afundando-se profundamente na carne do braço de Yunche em meio à névoa sangrenta que havia se explodido do mesmo, e se prendido apertadamente nos ossos do braço de Yunche, se torcendo em torno deles. Yunche soltou um uivo doloroso. Seu braço direito brilhou com raios de relâmpago enquanto ele tentava lutar para fora de seu agarro. Apesar de seus esforços, a corrente de supressão estelar se apertava com cada tentativa, como se tivesse o toque de um diabo. Ei ar ar! Ar! O corpo de Yunche se contorceu junto com seu braço esquerdo enquanto o relâmpago estalava selvagemmente por todo seu corpo. Rugidos baixos de dor vinham continuamente de sua boca, cada um soando mais doloroso que o último. Xing Mingzi alimentava seu poder à corrente de supressão estelar ferozmente e sorria de modo sinistro. Uma vez a corrente de supressão estelar tendo-se prendido a você, pode esquecer em se libertar mesmo se for um deus. Então apenas, morra por mim! Crack! A corrente de supressão estelar se apertou mais uma vez, fazendo todo o braço direito de Yunche se dobrar e torcer em uma forma pavorosamente contorcida. Arg! Os choros de Yunche eram dularussos e roucos e neste momento, seus olhos cor de sangue se arregalaram de repente ao ponto de que pareciam estar prestes a explodir enquanto ele soltava um uivo rouco que fendia o coração e rasgava a alma, Aaaaaaah! Todo o poder foi retirado de seu braço direito enquanto ele levantava a espada punidora dos céus com seu esquerdo e a esmagou ferozmente em seu braço direito. Bang! Aaaaaah! Enquanto o longo e estridente choro de Kaizi soava no ar, o braço direito de Yunche foi roto pela espada punidora dos céus, transformando-se em pedaços esvoaçantes de sangue e ossos partidos. O golpe da espada foi tão terrível que fez os céus e terra escurecerem de repente. Yunche, que havia escapado da corrente de supressão estelar, não parou por sequer um momento, nem soltou um choro de dor. Mas seu braço esquerdo, o braço restante, agarrou a espada ensanguentada que ardia novamente e a bateu em Xingmingzi que havia sido deixado estupefato naquele instante. O golpe de espada acertou Xingmingzi diretamente no topo de sua cabeça. Puu! Bum! O crânio de Xingmingzi foi destroçado enquanto era derrubado diretamente para trás, ele parecia escutar o tinido de milhões de sinos em sua cabeça. O crânio de Xingmingzi foi destroçado enquanto era derrubado diretamente para trás, ele parecia escutar o sinos em sua cabeça. O crânio de Xingmingzi foi destroçado enquanto era derrubado diretamente para trás, ele parecia escutar o sinos em sua cabeça.